Pela iniciativa do projeto de lei que é dedicado à utilidade pública à Igreja Matriz Nossa Senhora do Flamengo. Também, da mesma forma, gostaria de cumprimentar e parabenizar o parado de Chico estar presente e, da mesma forma, toda a sua equipe, toda a diretoria da Igreja, que com certeza está empenhada em fazer um trabalho para a reforma da nossa matriz. E, vale lembrar também, que a nossa matriz, ela não é apenas... Ela é um ponto de referência e também um dos poucos pontos de turísticos no nosso município. Porque no nosso município nós quase não temos pontos turísticos. E a nossa Igreja Matriz, além de ser uma referência, ela é um ponto turístico. Então, parabéns por essa iniciativa, Roberto, e também pelo empenho do parado Chico e de toda a sua equipe. E, da mesma forma, também gostaria de reforçar o teu pedido, né? De encaminhamento, de volta de pesada, da família do Miguel Carvalho. Uma pessoa que sempre esteve à frente do nosso futebol, sempre esteve à frente da diretoria da... da Liga Nossa Municipal, né? Sempre esteve à frente e sempre lutou para o nosso futebol. Então, também, da mesma forma, gostaria de pedir encaminhamento desses vossos empresários. Obrigado. 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 Obrigado.